Quem é? É a Balbina, senhorita Branca. Eu vim chamá-la porque já é tarde. E eu estranhei que não tivesse saído do quarto. Que horas são, Balbina? Já são dez da manhã, senhorita Branca. São dez? Obrigada por me avisar, Balbina. A Tininha já está brincando no jardim. Eu vou agora mesmo. Como vai? Você que é a orientadora da Tininha? Sim, senhorita. Sei, é que dá pra notar. Você já se acostumou aqui, não é verdade? Cole flores. Olha, me conta, também abre portas? Isso faz parte das obrigações? Na verdade, não. Mas se eu vivo aqui, eu ajudo, não é? Claro. E que outros afazeres você tem? Também atende a todos os pedidos do João Miguel? Você não precisa dizer mais nada. Dizem que quem cala consente. Por isso, seu silêncio já está dizendo que você tem bastante atribuições nesta casa. Balbina! 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 Estefânia! Querida! Que bom que você está aqui pra eu te dar a notícia. Ai, que notícia? O João Miguel acabou de me avisar por telefone que vai trazer a Viviana pra cá. Eu estou muito feliz. Ai, eu sei, eu sei. Me chamou, dona Ofélia? Sim, sim, Balbina. A senhora Viviana vai voltar pra casa. Tem que preparar tudo pra recebê-la. Pra encontrar as coisas tal como ela deixou. Como se nada tivesse acontecido. Como se nunca tivesse saído daqui. Ai...